Você conhece essa série? E esse filme? Adivinhe a série e o filme com emojis. Estão prontos para testar os seus conhecimentos sobre filmes e séries? Vocês terão 10 segundos e as dicas serão os emojis. Cada resposta correta vale 1 ponto. Escreva nos comentários a sua pontuação. Você está no TV Quiz. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e bora para o vídeo. Qual é o filme? Ad, crescer é uma fera. Qual é a série? Round 6 Adivinhe o filme? Eat a Coisa Adivinhe a série. Adivinhe a série. Stranger Things Qual é o filme? Encanto Qual é a série? Vandinha Adivinhe o filme? Adivinhe o filme? Jogos Mortais Adivinhe a série. La Casa de Papel? La Casa de Papel? Nós queremos enfrentá-lo. Qual é o filme? La Casa de Papel? Qual é o filme? Lucas? Vai se acostumar. Adivinhe o filme? Avatar Qual é a série? Game of Thrones Adivinhe o filme? Moana Se tem alguma coisa para me dizer, é só dizer Adivinhe a série Cavaleiro da Lua Qual é o filme? Frozen Ah, não sei porque, mas eu sempre gostei tanto da ideia do ver... Qual é a série? Costumava achar que ser médico era tudo o que eu precisava para ser feliz... Adivinhe a série? The Big Bang Theory Adivinhe o filme? Valente E pela minha própria mão eu vou lutar... Qual é o filme? Enrolados Estou disposta a propor um trato Trato? Olha pra cá Adivinhe o filme? Bob Esponja Vamos dar uma volta para admirar a beleza e a fragilidade da natureza Adivinhe a série? Adivinhe a série? Adivinhe a série? Madagascar Tá legal? Foi o barco O barco? Qual é o filme? Kung Fu Panda Eu vou usar isto Você quer? Adivinhe a série Chicago Fire Adivinhe o filme O Gato de Botas O Gato de Botas A lenda nunca morrerá Qual é o filme? Divertidamente Agora diga nos comentários qual foi sua pontuação Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para assistir mais vídeos como este E aqui estão mais dois vídeos para você continuar se divertindo Música 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 Música